O ministro iraniano dos negócios estrangeiros, Mohamed Javad Zarif, é o último alvo das sanções financeiras dos Estados Unidos. A Secretaria do Tesouro impôs o congelamento de todos os ativos do chefe de diplomacia do Irã em solo americano, além da proibição de qualquer transação. Zarif é acusado pela Casa Branca de difundir propaganda e campanhas de desinformação do regime. Apesar da medida, Zarif já reagiu no Twitter negando a posse de ativos financeiros nos Estados Unidos. As sanções agora aplicadas ao ministro marcam uma nova escalada na tensão entre os dois países. Estados Unidos e Irã trocam acusações desde 2018, quando o presidente americano Donald Trump decretou a retirada do acordo nuclear. Desde então, Washington não poupou nas sanções ao regime da San Juan e reforçou mesmo nos últimos meses a presença militar no Golfo Pérsico.